Eu tava tirando um print viu, eu tava tirando um print Tô gravando, tô gravando porra Eu queria tirar um print né, pode estar lento Tô gravando Tô gravando esse começo Não, eu morri Eu ri, eu tirei Ed, tá vindo, tá vindo User joined your channel Ah, mentira Onde tá? Aí Jesus, vai se para mim Tô gravando Pinting E aí Jesus, vai se carrer? Puxa! Que boi, ói É que eu quero pra Tá vindo pra